O que vocês acreditam nessa evolução que o Grêmio tem tido? E o Grêmio está nessa situação aí no Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil também já na quarta-feira. Como que está sendo feito o planejamento em termos de tabela, de jogos, prioridades? Essas duas perguntas. A única prioridade que nós temos no momento é o Campeonato Brasileiro. Nós não deixamos de pensar na Copa do Brasil, mas neste momento nós estamos em uma situação bem difícil no Brasileiro e temos que concentrar forças e ideias e situações de jogo diferentes e algumas colocações no Campeonato Brasileiro. Ok, vamos pensar no jogo de sábado, porque já temos aí alguns problemas com cartões, algumas lesões e aí as dificuldades deverão ser acrescidas a isso para o jogo de sábado, mas o nosso pensamento é o Campeonato Brasileiro. Em princípio, sábado é o Campeonato Brasileiro. Depois vamos ver como enfrentar o Flamengo no jogo de quarta-feira. Felipão, hoje o Grêmio, parabéns pela vitória, o senhor optou pelo Maicon no meio-campo e ele por meia hora conseguiu jogar, deu o passe que gerou o pênalti do Alisson e acabou machucado. Já ter, para ter uma ideia do tamanho dessa lesão do Maicon, de quanto tempo ele vai ser afastado da equipe por causa disso e que soluções o Grêmio terá para esse lugar dele? Bem, essa é a situação que vem nos acompanhando e nós estamos tentando modificá-la de acordo com o trabalho lá dentro do CT e com os jogos. Infelizmente, quando a gente pensa numa equipe, monta uma equipe e essa equipe começa a jogar dentro daquela ideia que a gente tem, temos algum problema de lesão, como aconteceu hoje com o Maicon. Acredito eu, pelo que o Maicon mostra depois do jogo, provavelmente nos próximos duas semanas ele não deverá estar em campo. Aí a gente vai observar a reação do Lucas, que também saiu machucado, pelo menos é uma batida, a do Maicon acredito que seja uma lesão muscular. e aquelas coisinhas mínimas que temos depois de jogos. Mas acredito que teremos, exceção do Maicon, exceção do Maicon, Wanderson, Thiago Santos, porque tem cartões, vamos ter os outros jogadores em condições. Felipão, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que o senhor falasse sobre o Rafinha, na lateral esquerda, uma certa oportunidade, o senhor mesmo disse que não tinha essa ideia de colocar, a improvisar o Rafinha, tirar da direita e colocar na esquerda. Porque o senhor resolveu mudar de ideia e eu queria também que o senhor falasse do sistema ofensivo. O senhor acha que está faltando ainda a aula em que ele conseguia atacar um pouco mais os adversários? Obrigado, Boa Médio. Nós estamos atacando de acordo com as possibilidades, com os nossos jogadores, com algumas condições que temos por a frente. Fomos atacar o São Paulo aos 45 e tomamos o gol. Tem que saber administrar a crise, o problema que nós estamos vivendo. Então, é só isso. Eu gosto, eu vou querer atacar. O time que mais atacou em 2018 foi campeão, o Palmeiras, e foi o melhor ataque. Era eu o treinador, mas eu tenho outra situação agora e eu tenho que pensar como é que vamos fazer para conseguir sair do problema que nós estamos num contexto melhor. E o contexto melhor é sempre somar algum ponto, minimamente. E é o que estamos fazendo e o que estamos tentando. Se tivéssemos tido o pensamento ideal de que aos 50 minutos de jogo no estádio do São Paulo, com uma equipe que brigava conosco, ficássemos defensivamente resguardados, teríamos mais um ponto. Então, é com um ponto e outro ponto que nós vamos, daqui, quem sabe, sete, oito, dez jogos, estar fora da zona de descenso. Mas calma, vamos fazer como a gente mais ou menos imagina, tendo uma identidade, e dentro dessa identidade, trabalhando. Felipão, o time hoje, ele foi cascudo com pegada e com aquela raiva do adversário que você pediu no último jogo? E o que foi determinante para essa mudança de postura no jogo de hoje? Bem, acredito que... Acredito que se alguém ouviu o que eu disse, e se vocês interpretam que eu, fazendo isso, estou errado ou não, provavelmente eles tenham ouvido as colocações que eu fiz e tenham entendido que este é o momento de ter nos olhos raiva e jogar com o adversário com uma vontade muito superior a toda a nossa vontade, a nossa qualidade, porque é um momento de superação. e eles estão tentando isso. Em algumas oportunidades, nós cometemos um ou outro equívoco, porque neste momento, as coisas acontecem bem mais erradas quando a gente está nesse momento do que em outros momentos. Só nós temos que saber e trabalhar com consciência de que aquilo que está sendo feito é o certo e vai dar. Agora, se algumas pessoas entendem diferente ou não, o que tem? Vamos trabalhar com esse grupo, vamos conseguir mais pontos para podermos ficar um pouco mais tranquilos, vamos ter mais dificuldades, mas vamos superá-las. Acreditem, vamos superá-las. Não adianta ter um pensamento negativo que o pensamento negativo não vai entrar dentro do nosso pensamento e do pensamento dos atletas no Grêmio. Felipão, gostaria que o senhor comentasse como foi a preparação para o jogo, no sentido de que nos últimos dias tivemos aí pequenos protestos dos torcedores e teve a polêmica do aniversário que os jogadores estiveram, que vazou vídeos. Como é que o senhor administrou tudo isso e como foi a reação, inclusive, do senhor com o noticiário recente? Então, vídeos, o que tem isso? Foram na festa de aniversário do colega, fizeram todas as medidas que são hoje determinadas pela lei dentro de uma casa e se comportaram muito bem. Eu não dou bola para isso, não. Se eu estou dentro da minha casa e aí janto com o meu filho ou janto com mais um colega ou outro, não dou bola para isso. Agora, manifestações, todos têm o direito de fazer, façam quando quiserem. Eu tenho que analisar se foram percorridos alguns caminhos errados ou não. Essa é a minha função. e o que mais tu me perguntaste da preparação para o jogo, né? A preparação foi normal, foi normal, só que nós temos que modificar algumas coisas e eles, jogadores, junto comigo, que sou o dirigente que tenho eles mais na mão, nós temos que entender que esse momento tem que ser visto de uma maneira diferente quando se joga. Só isso. Quando nós tivermos as coisas equilibradas, que não são nesse momento, pode ser diferente. Filipão, tu citou anteriormente que espera aí dentro de sete a dez rodadas ter o Grêmio já fora da zona do rebaixamento. Não é muito tempo para ter o Grêmio fora de uma zona complicada que nem essa? Nós jogamos e ganhamos e os outros jogam e também ganham. Só tem que fazer conta. Se a gente não fizer conta, então eu posso dizer que ganhando mais duas está fora. Não, os outros jogam e ganham também. Então, não é assim. Tem que somar, tem que fazer os cálculos de quanto aquela equipe que está na nossa frente está somando de pontos, quanto por cento está conseguindo de resultados, quanto por cento nós em três, quatro jogos podemos fazer a diferença de resultados, porque eles também ganham. Então, eu sou realista. Não adianta inventar uma história de que daqui dois jogos, não é assim, não é isso. Temos que nos preparar sempre para dificuldade e termos uma situação equilibrada daqui seis, sete, oito jogos. Aí depois podemos pensar em qualquer coisa, mas até lá os outros jogos ganham, empato. Nós jogamos, ganhamos, empatamos ou perdemos. Então, nós temos que ir vendo desse aspecto. Nós não vamos fazer nada diferente do que é isso aí. Podem acreditar, não adianta, podem xingar, ficar bravo comigo, achando que o Grêmio tem que pensar diferente. Pode pensar diferente, mas nesse momento eu, como técnico, penso assim. Boa noite, Felipe, parabéns pela vitória. Felipe, tu mesmo falou agora na coletiva que em momentos as coisas tendem a dar mais erradas que o normal. Como é que foi trabalhar com esse grupo que tomou um gol aos 48 segundos do tempo na última partida e mesmo assim entrou ligado no jogo de hoje e não sentiu absolutamente nada aquele lance fatal aos 48 segundos do tempo? Pois é, porque em primeiro lugar nós colocamos hoje na equipe para começar a partida dois jogueiros que são jovens, colocamos o capitão que é o Maicon com uma experiência espetacular, colocamos um outro jogador com uma experiência também muito grande que é espetacular que é o Rafinha. Então, nós começamos a fazer algumas trocas porque entendíamos depois do jogo com o São Paulo que essas trocas precisavam ser feitas em razão de colocar os jogadores mais vividos em dificuldades e acredito até que nos primeiros 25, 30 minutos quando o Maicon esteve em campo a coisa fluiu bem. Depois tivemos umas dificuldades a mais porque o Lucas entrou de uma forma nós não conseguimos colocá-lo no mesmo lugar do Maicon fazendo aquela função do Maicon e a característica é diferente mas acredito que se nós tivermos esse tipo de pensamento e colocarmos nossa equipe jogando dessa forma nós vamos crescer aos poucos na forma de jogar no estilo do nosso na identidade do nosso futebol e aos poucos vamos então tendo mais possibilidades do que tivemos até o momento não esqueçam vocês que em 21 pontos nós fizemos 11 normalmente na minha no meu cálculo de em 21 pontos nós teríamos que ter feito 13 13 porque dentro desses 13 pontos é mais ou menos 60% do do que nós imaginamos de conseguir com o Grêmio e esses 60% nos tirariam de uma situação mais difícil aí pelo fim do campeonato do primeiro turno 4, 5 jogos do segundo turno se nós conseguirmos temos que ter a cabeça pensar pensar nesses detalhes Filipão parabéns pela vitória queria falar mais uma vez sobre o meio campo do Grêmio a gente sabe que a maior dificuldade de montagem para o próximo jogo vai ser essa provavelmente ainda não se sabe obviamente se o Lucas Silva vai poder jogar o fato é que talvez o Grêmio tenha perdido hoje depois de conseguir colocar em campo talvez o seu melhor meio campo que é o Maicon o Grêmio perde ele de novo por uma infelicidade de um jogador que a gente sabe já tem dificuldades físicas qual é a grande ideia do Filipão que tem toda a experiência que conhece tão bem o Grêmio conhece tão bem e sabe muito bem desde sempre que o meio campo é o lugar mais importante do campo até para a transição ofensiva para o Grêmio voltar a jogar bem não só vencer qual é o cara que sempre tu pensa que pode fazer essa diferença quem sabe o Campasco pode ser esse cara não não nem chegou ainda não não nem chegou ainda o Campasco nem sabe nem que o Brasil existe pelo amor de Deus não vamos nem pensar nisso é que nós provavelmente em 99% nós não vamos ter o Maicon vamos ter um outro jogador vamos ter um outro jogador na posição vamos ver quem pode ser em princípio pode ser o pode ser o Lucas vamos ver a reação de hoje para amanhã o que vai acontecer senão é um menino senão vai ser um menino e temos lá temos lá Fernando Henrique temos lá Sarah Treina muito bem quem sabe está na hora de lançar também então a gente não se preocupa com isso temos o Bob Sim temos o Darlan temos uma série de jogadores que poderão compor o Grêmio o que nós queremos é este pensamento nós não podemos aceitar que estamos numa situação ruim e não podemos modificá-la nós temos condições de modificá-la e para isso nós precisamos ter um grupo pensando dessa forma e é isso que eu quero mostrar a eles estou mostrando e eles estão entendendo ou estão procurando entender com o transcorrer dos jogos vamos ver se nós conseguimos tá aí rapaziada coletiva do técnico Felipão de imediato vamos com os áudios dos nossos membros porque daqui a pouquinho tem Marcos Herrmann então vamos